Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu, André Ochoa, responsável técnico pelo DAT2000, mais uma vez aqui trazendo os produtos da J-Pan. E hoje a receita é o bolo salgado da J-Pan. Confiram comigo o passo a passo dessa receita. Bom pessoal, para a primeira etapa da massa do nosso bolo salgado da J-Pan, eu misturo inicialmente os nossos temperos aqui, então são 20 gramas de cebolinha, 5 gramas de orégano e 5 gramas de alecrim fresco. Vou agregar aqui. Logo na sequência eu entro com a água, lembrando que eu tenho 1 kg de pré-mistura para bolo salgado da J-Pan. Bom pessoal, já chegamos na consistência da nossa massa, agora eu vou adicionar os recheios. Então aqui eu tenho 600 gramas de mussarela cortada em cubos. E aqui eu vou adicionar agora a calabresa. São 400 gramas de calabresa defumada picadinha em cubinhos. Por último vou adicionar 150 gramas de tomate picado sem sementes. Então pessoal, já adicionei os recheios aqui. Vou adicionar essa massa com os recheios numa forma. Aqui eu tenho uma de 23 de diâmetro por 9 de altura. Já está untada, pode ser untada com óleo mesmo. Bom pessoal, agora eu vou levar ao forno. A 180 graus o forno alastro por aproximadamente 30 minutos. Se for o forno turbo a 160 graus, aproximadamente 25 minutos. Bom pessoal, então está finalizado o nosso bolo salgado da J-Pan. Espero que vocês tenham gostado. Quer saber mais novidades sobre os produtos da J-Pan? É só acessar o site www.jpan.com.br E até uma próxima com a J-Pan e a Padaria 2000. 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 A CIDADE NO BRASIL